Aê, a Levesque desafiou, vai lá pra cá, Marquinhos e... Ooooooo! Aê, Levesque! Aê, Levesque! É revanche? Quem tava aqui semana passada da multa? Êêê! Vamos, caralho! Vamos, caralho! Caralho, se a gente lava aqui no bagulho, dá hora e não. Tá porra! Pode comer? Pode comer? Não pode, né? Alguém comer aqui? O que? Não comer? Não comer? Aê, Marquinhos e na vez, Marquinhos e na voz! Quem quer batalha boa, grita o quê? Ooooooo! O seu nome, meu marido! Joga uma porta aí nessa porra! Só quem tá gostando! Só quem tá gostando! Só quem tá gostando! Só quem tá gostando! Aê, Marquinhos e na voz! O meu marido! O meu marido! O meu marido! O mô-ô-ô-ô. O Celeste Caralho! O o o o-ó-ô-ô-ô. O ou-ô-ô-ô-ô. Em Celeste Caralho, Mano de tarde e até de manhã. Século XXI e você ainda usando raiva. Você tá ligado que eu vou rematando, vou te matando e agora é dedo na ferida. Me escorrer, na segunda fase foi um manual de como acabar com a própria vida Ae parceira pode ser até de manhã, só que você sabe que na batida eu vim pra te bater No verso você não vai reviver, depois que eu te matar você nunca mais vai ver Eu sou uma C, que é pra entender, essa aqui é a vida, eu uso o que eu quiser Por isso isso te incomoda, é porque eu sou referência dentro da minha existência E por isso que eu não tô seguindo a moda Nunca segui na moda e ela também não tá te seguindo Você tá querendo tacar moda, mas ela não tá com você, você não tá conseguindo Ae, você tá ligado, meu mano, fazendo freestyle, eu já falei que isso aí me é repetida Sabe o que é foda? Você espanca a moda e não tá conseguindo espancar na batida Eu entanto na batida, mano, só que no final você não entende que na minha frente você é um zé bovinho Até porque, como você disse, eu tô seguindo e a paz é um só caminho Ah, mano, você fala muito, só que eu sou Você foi espioso, sabe por quê? Vista o que você quiser, mesmo que não esteja na moda E que se foda a opinião dos outros Nossa, tá parecendo um manual de autoajuda Você tá ligado que o mais agora vai te bater no ele que te executa Mano, você tá ligado, você quer ficar dando conselho Eu acho que você tá com algum peito Da hora você veio na moda, ela veio fantasiada de bolas polis Isso daqui é uma discussão também, é um conselho humano Por isso você percebeu? A batalha é pra agregar alguma coisa na mente de quem tá assistindo Se você não faz isso, o problema é seu Ei, não vai entender? Por isso que agora eu te digo nessa função É porque eu não ligo pro padrão, vim passar informação E que se foda a sua base de gastação Que se foda a base de gastação, essa aqui é a reveria Mas quando eu te gasto na aldeia pra ganhar alguns likes, você manda muita putaria Aí, você tá ligado, eu vou te matando, você sabe, essa aqui é a linha Quantas vezes eu vi você falando mal da bunda da devilzinha Eu não falei, na verdade se abunda Falei pra ela ganhar com a rima e não com a bunda É diferente, mano, por isso que eu tô rimando e isso é toda a segunda Eu falo o que eu quiser, se for federacia, que agregue meu mano Por isso essa proposta, porque o papel do MC meu mano é atacar E com a capa de MC eu tô aqui pra te dar uma resposta E para o que gostou das imagens de Mike Zink Para o que gostou das imagens de Levisque O que gostou das imagens de Levisque Vai escolher, vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Só tem duas opções pra você escolher a outra Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Uh, uh, uh Provo, rovo Provo Fala de boliche, essa é seu metiche Por isso que agora isso é coerente Até porque na rima eu sou consciente Mano, você não entende Por isso que agora sendo inteligente Com certeza hoje eu sou boliche Derrubando qualquer pino que tiver na minha frente Quer falar de boliche e não proceder? Faz a dieta do pino Pra ver se você consegue emagrecer Você tá ligado meu mano Que eu morri mano? Esse que é o papel Antes você era a rainha da Tio Lala Agora é só a mamãe do Samuel Força, você me entende aqui nessa levada Já era uma rainha quando eu fazia meus corres dentro da quebrada Já era uma rainha antes de eu ser visualizada Ou simplesmente ser premiada Sabe por que? Eu tenho corre e muita caminhada Não parece você ter muita caminhada Mas quando você peito Mike, mano, não tá mandando nada Sabe o que eu fiz com a sua caminhada? Deixei sua mente com um apartamento Você lembra da surra da semana passada? Não! Esse daí não foi o papel Você não me bateu Eu te respondi Quem você bateu foi no Samuel Só que agora você tá sozinho E a rima que é underground Você me bate sempre quando eu me encontro Então por que perder o primeiro round? Eu te perdi o primeiro round porque Você tava na resposta Na moral você é uma bosta Como que eu não te ganhei Agora não discuta Não tava rimando só o Samuel Era uma batalha de dupla Tudo bem Só que no final de tudo Minha rima é suprime Primeiramente que o título não me define Outra coisa, mano Isso que não me define O que te define é o que você quer que eles rime O que te fala Só te define na hora da rima Você mandar Eu acho que tudo é hipocrisia Tudo é uma fala Quando é pra ganhar o dia ela fala Ai, eu sou a rainha do tio Lala Tô vendo a máscara retorcida Parece que o furo tá estragado Vamos aí Levanta a mão Quem gostou das rimasco direto Não, não, não Vamos no terceiro É porque É porque É porque É porque É porque Semana passada Eu não achei que tinha dado o 2 a 0 Se eu pedi um bom, tá ligado Eu não achei da hora Então agora Eu quero ir pro terceiro passejo Tá ligado Vocês pediram o terceiro rato Cadê a mão pra cima? Volta, caralho O que é meu pastor? Infante não saltará Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar O que é meu pastor? Infante não saltará Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Quando eu for lelando o terceiro não foi pra eu te sedentar o meu oponente Na verdade eu tenho bem respeito pela pessoa que ta rimando na minha frente Só que no final eu vou te mostrar mano que a Levinsky é mais do que uma subjujante Até porque mano eu vim pro terceiro pra eu te bater e cala sua boca de três formas diferentes É uma puta de uma fachada Você pedir terceiro pra depois mandar essa decorada Você ta ligado que eu vou te bater? Você não vai conseguir responder Ai é porque na semana passada eu não sei o que é É o jogo da discórdia do BBB Puta de uma fachada Só que você sabe que sua rima aqui foi burra Puta de fachada, puta de MC E hoje na minha frente ta tomando uma puta de uma surra Uma puta de fachada, uma puta de não sei o que Uma puta ta ligado o berço vai além Ser puta é um trabalho digno e elas não são diferentes de ninguém Você ta ligado né meu mano fazendo freestyle agora você vai levar uma voadora Se você falou que eu levei uma puta de uma surra aí que eu sou uma puta Pelo menos eu sou trabalhadora Eu não falei que você era uma puta Na verdade não grita pra isso é uma falta de conduta Eu não te chamei de puta Essa daqui pra visão a ação Eu não te chamei de puta A diferença que ela trabalha na minha frente você não Você ta ligado que eu vou rimando agora no beat Você chamou Ai se eu te chamo eu chego na internet três textos no twitter Fora o mimimi depois dos discursos da batalha Mano você tenta, tenta, tenta me atacar mas infelizmente você só se atrapalha Parceiro você ta falando muito por isso que agora mano essa daqui que é a função Não preciso ir pra internet pra fazer reclamação Até porque tudo que eu digo é na improvisação Se você não entendeu é porque vai tomar surra Até porque mano esse daqui que é o whisky E agora depois que você apanhou Agora você vai aprender a respeitar o que ela é vindo Boa! 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 Você ta ligado que eu vou te bate agora na batalha da Leste Ganhou ai a sua rimazinha Cola pra bater lá na Wobbacast Bário do que gostou das rimas de Levisque Diferentemente, mente, mente, mente Bário do que gostou das rimas de Mike Zinho Bário do que Mike também sem laudagem